Pois é, Nath, dezembro já tá quase batendo a porta e daí a gente veio até a floricultura da Denízia, que ela já é conhecida do Bande Mulher, pra trazer essas dicas que fazem o maior sucesso este ano. Promete-se as atrações que são as árvores naturais de pinheiro, de Natal, pra cultivar em casa. Denízia, promete-se uma febre aí, né? Eu espero também. A gente deseja que nesse período de Natal as pessoas arrumem a casa e deixem ela mais cheia de verde, cheia de vida. Por isso que a gente organizou aqui alguns pinheiros, né? Tanto a holandesa como a testar, pra mostrar a tonalidade de diferença de cores de pinheiro. E como vai ser ilustrada essa árvore vai depender da criatividade de cada um. Normalmente eu escolho bolinhas com lacinho, outros colocam até fotografias, né? Então fica muito a critério os adereços de cada um. E daí também é uma opção pra um ambiente interno, pra quem mora em apartamento, né? Em casa não ter um espaço aberto com varanda também, dá certo, né? Super certo. Na verdade esses pinheiros podem ser cultivados também na nossa casa, né? E de preferência levando o solzinho fraco da manhã, mas nesse período natalino ele esteja também em escritórios, consultórios, salas, né? De ambiente de trabalho também. Além de compor a mesa, né? Na sala de cada um. Então eu acho que é uma boa opção. Então Danísia, fala pra gente, pro pessoal que tem interesse de cultivar um pinheiro em casa, como é a forma de colocar água, a forma de adubar, se ele pode ficar num vaso, se ele tem que ir pra terra, enfim. A Wesley, ele vem já num vaso de muda. E esse vaso ele deve ser regado de forma generosa, que vaze no fundo dele, pingue embaixo. Então essa é a forma mais adequada de regar. Normalmente cada vaso desse, você pode regar duas vezes na semana, tranquilo, pra uma circulação moderada dentro de casa. Como pode não precisar plantar, mas encaixar como a gente fez aqui. E aí se o vaso que você tem em casa não tem furo, você tira o vaso de plástico, tipo esse, ó, de dentro. Rega, depois que terminou de regar, terminou de pingar, coloca num cachepô e deixa no teu espaço. Então o cuidado é duas vezes na semana essa rega generosa no solo. E deixa num ambiente arejado. É assim que você vai manter. É porque não vai precisar você molhar as folhas se você colocou algum tipo de adereço. E aí